Olá, bem-vindos ao canal Renda Turca Artesanatos. Estou fazendo uma mandala, talvez ela se torne uma toalha mais adiante. Estou usando essa linha, que é a linha 10.1 da corrente, foi tingida com tinta Acrilex. Estou usando essa haste fininha, em torno de 2 milímetros de largura e tem uns 12 centímetros de comprimento. Bem, como eu disse na aula anterior, coloquei 40 pontos aqui no anel mágico, fiz o anel, coloquei 40 pontos e fiz duas carreiras de ponto de rede. Agora, eu vou colocar três pontinhos em cada laçada. Vou fazer um pequeno detalhe aqui na renda. Então, vou fazer um ponto aqui, olha, onde já tem um ponto. Volto a agulha no mesmo lugar, contorno a linha na agulha. Deixa eu voltar para o ponto ficar mais bem explicado. Posicionando a haste aqui entre os dedos, entre o polegar e o indicador. Está bem firme. Vou passar a agulha aqui dentro, mas por trás aqui, olha. Vou fazer o ponto. Volto e coloco de novo a agulha no mesmo lugar, faço de novo o ponto. Devagar, né? Para não enroscar. E de novo eu volto e coloco a agulha na mesma laçada e faço o ponto. Então, crio uma pipoquinha, um detalhe, um desenho. Aqui vou colocar só um pontinho. Então, aí está. Coloquei um pontinho e vou para a próxima e coloco três pontos. Vocês podem perguntar se posso colocar três pontos aqui também. Pode. Eu acho que fica um pouco amontoado. Eu prefiro intercalar, mas se quiserem, pode. Então, eu vou para a próxima para colocar os três pontinhos. Volto a agulha na mesma laçada e faço o ponto. Novamente, aqui na mesma laçada, faço o ponto. E volto na mesma laçadinha e faço o terceiro ponto. Então, a sequência fica dessa forma. Três pontos numa laçada e um ponto na laçada seguinte. Novamente, três pontos e depois um ponto na laçada seguinte. Como aqui, olha. Aqui eu vou fazer só o pontinho de rede. E na próxima, coloco três pontos. Volto a agulha aqui no mesmo local, contorno a linha na agulha, faz o pontinho. Volto aqui no mesmo local, contorno a linha na agulha, faço o pontinho e volto. Se quiserem fazer com dois pontos, só pode. E com um também. Eu só acho que com mais de três pontos, começa a ficar um pouco grosso, né? Esse localzinho aí, onde estão os pontinhos, essa laçada. Mas dá para pôr quatro pontos. Geralmente, a gente usa mais pontos na mesma laçada, quando a gente está trabalhando com a haste mais larga. Aí, fica bem bonito colocar quatro ou seis pontos numa mesma laçada. E depois, tecer esses pontos e formar, tipo, um abacaxi. Porque ele vai se abrindo, depois, conforme você vai tecendo os pontos que você fez. E aí, está, então, três pontinhos. Vou fazer mais uma sequência aqui, com um ponto. E mais uma sequência com três. E depois, eu vou tirar os pontos do palito. Para vocês verem como está ficando. Deixa eu organizar aqui o trabalho. Aqui, três pontinhos. Volta. Faz o ponto. Novamente. E mais uma vez. Aí está. Vamos tirar os pontinhos. Olha só como está ficando. É um trabalho bem delicadinho, né? Fim da turca. Renda de agulhas. Cheguei aqui, no final. Vou colocar os três pontinhos. E depois, vou fazer o último pontinho. Primeiro pontinho. Segundo pontinho. Deu um nozinho aqui. Vamos desmanchar. Antes que ele piore. Desmanchar. Pronto. Desmanchei o nozinho. E aqui, então, o último pontinho da sequência. Então, vou finalizar essa aula aqui. E a gente volta na próxima aula. Para mostrar mais uma etapa. Por enquanto, a renda está ficando desse jeito. Vou tirar os pontinhos aqui do palitinho. Espero que vocês estejam gostando. E também me acompanhem na próxima aula. Um grande abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.